Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês comprinhas, adoro comprinha, quem é que não gosta de abrir caixa né gente, todo mundo gosta, mas antes de iniciar eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, combinado? Bora lá então? Muito bem, essa semana chegaram algumas comprinhas, eu esperei chegar um pouquinho para eu poder fazer vídeo para vocês, ainda ficou faltando um que não chegou, mas depois eu faço um vídeo curtinho e mostro, só lançamentos né, que foram agora mais recentemente, entraram aí no mercado e tal, então eu adquiri tá? Duas comprinhas lá da Shopee e uma direto da Jequiti, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aí quais foram os perfumes que chegaram, eu vou iniciar pela Shopee, tá bom? Ó, a primeira foi essa caixinha aqui que chegou, tá? Ela veio exatamente assim, eu já deslacrei aqui, inclusive para ver se o perfume que estava aqui estava correto, tá? Porque o que acontece, gente? Lá na Shopee, depois que você compra e recebe o seu perfume ou o seu produto, você vai lá e aceita, dizendo que recebeu, para que o vendedor possa receber o pagamento através da plataforma. E aí, como eu não ia fazer logo esse vídeo, então eu já deslacrei, já olhei para ver se o perfume que estava aqui era o perfume que eu realmente havia comprado, para mim poder dar lá o ok que eu recebi e aí a pessoa poder receber lá da plataforma, tá? Então eu já deslacrei, já abri, mas não abri o perfume em si, não deslacrei o perfume, tá? Então eu vou mostrar para vocês como esse perfume veio. Ele veio assim, ó, nessa caixinha, tá? Veio assim, aí vieram esses plásticos aqui em cima, tudo para proteção do perfume, né? E o perfume aqui dentro, tá bom? Ó, plástico embaixo, plástico em cima e o perfume aqui dentro dessa caixinha, tá bom? Então, aqui está o primeiro que eu trago para vocês, é o novo Imense da Eudora, Imense Alive. Eu acho que é assim que fala, né gente? Eu não tenho certeza que eu não sei inglês, tá? Mas é o Imense. Quem conhece o Imense... Ai, deixei a faca aqui atrás. Quem conhece o Imense sabe que ele parece um pouco com o Good Girl, o Imense tradicional, tá? Vamos ver o que a Eudora traz para a gente nesse novo, tá? Lembrar vocês que tem gente que já falou desse perfume e tal, mas eu não cheguei a ver resenha de ninguém. Também não vi notas, tá? Não sei nem se saíram as notas dele ou não, de nenhum desses que eu peguei aqui, tá? Porque senão aí fica chato. Eu vou fazer aqui uma primeira impressão já sabendo mais ou menos o que falaram do perfume, então acaba ficando chato. Então, tá aqui ó, o Imense, tá? Aqui a Eudora fala algumas coisas para a gente. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui o que a Eudora fala. É, traz... Vou pôr o óculos, tá gente? Com licença. É, o Imense, a Live traz notas frutais suculentas, combinadas a um buquê floral robusto, que se une ao calor ambarado das madeiras e entregam uma fragrância vibrante, cremosa e intensa, tá? É isso que eles falam, nada de... do que tem e tal, pelo menos não vi aqui não. Ali por cima, né? Então, tá aqui ó, esse aqui é o frasco, igual o frasco do primeiro, né? Só que o primeiro aqui é branco, né? É clarinho, tá? Esse aqui tem esse frasco mais vermelho, tá? E vamos ver então, olha, o borrifador super bem feito, tá vendo gente, ó? Bem acabadinho. Vamos ver então o que nos espera o Imense, a Live, vamos ver. Nossa, já saiu. Ele... Gente, ele realmente é frutado, a gente consegue sentir aí uma pegada de frutas vermelhas, eu imagino que seja framboesa, tá? Ele tem alguma coisa especiada também, tá? Pelo menos aqui tá meio especiadinho, meio... Mas não é um especiado quente, um especiado que você sente mais fresco. Talvez um cardamomo, um cravo, um gengibre. Essas especiarias que o pessoal usa pra trazer um pouco mais de frescor. Mas é um perfume também cremoso mesmo, como a Eudora falou. Ele traz uma certa cremosidade. É claro que ele chegou agora e a gente tem que testar pra ver se é isso mesmo, depois dá uma olhadinha nas notas. Mas ele tem uma pegada frutada, uma floralidade até um pouco especiada, assim, mas um pouco mais fresca. E... É, gente, ele tem um especiadinho fresco nele, tá? De repente também um lírio do vale ali, tá? Ó, esse aqui é o Imense. É claro que a gente vai testar ele direitinho. Eu sempre deixo aí um, dois dias, apesar que ele chegou e eu deixei ele bem quietinho ali. Ele já tá há uns dias quietinho, tá? E aí eu já consigo começar a experimentar aí pra trazer pra vocês, tá? Então o primeiro Imense, a Live da Eudora. O segundo, gente, outra caixinha aqui da Shopee, tá? Também já abri, é o mesmo motivo que eu já falei pra vocês. E é o da Avon, gente, o Love You A Touch, que é o novo Love You da Avon. Ele veio exatamente assim, tá? Tem um cartãozinho aqui da lojinha onde eu comprei, tá? Eu comprei, assim, em lojinhas aleatórias, tá, gente? Eu comprei em lojinhas que eu achei um valor, assim, bem legal, um valor acessível, vamos dizer assim. E aí foi ali que eu fiquei, tá? Então tá aqui, ó, Love You A Touch, tá? E aqui, vamos abrir e vamos ver. O Love You, eu já fiz resenha aqui no canal dele, ele é um perfume que foi lançado agora também, não faz muito tempo, não. E ele tem uma saída meia aquática, ele é um floral de rosas, que tem uma saída de framboesa com uma floralidade, uma pegada aquática, né? Flores aquáticas, como se tivesse flores aquáticas. Vamos ver esse daqui, ó. Então a caixinha é a mesma, só muda a cor aqui do coração, tá? Que aqui é mais escuro, é um coração mais vinho, vamos dizer assim, ó. Mas aqui também tem alguns detalhes, tá? Mas é o mesmo frasco, aquele frasco que forma, assim, um coração, tá? E aqui, vamos ver o que que a Avon fala pra gente aqui, se tem alguma coisa. Uma fragrância romântica inspirada no amor verdadeiro, que é sentido através do toque, por isso a touch, né? Love you a touch é uma fragrância floral, que combina o frescor do alecrim com o romance da rosa dourada e elegância da madeira de sândalo, tá? Então, gente, aqui, vamos sentir agora, mas tá mais pra ser um especiado, um aromático, do que um aquático, né? Já que tem o alecrim aqui, segundo a Avon, tá? Ai, gente, é mesmo, bem aromático, bem mais aromático. Aromático, acho que deve ter alguma coisa picantezinha, não sei se tem pimenta, talvez uma pimenta, não tenho certeza. Tem o frutado, tá? Tem o frutado que o outro traz também nessa saída. Mas não tem a pegada aquática, porque a pegada aquática do outro, eu já sinto na saída. Sai a framboesa e aquela pegada aquática já, a pimenta que eu sinto no outro, eu também sinto bem presente. Aqui, eu senti uma picantezinha, só que menor do que eu sinto no outro, tá? E a parte do alecrim, que eu senti bastante nessa saída. Agora, o alecrim já tá meio que indo embora, é rapidinho, é só na saída dele. Ainda sinto um toquinho verde, né? Como se tivesse uma coisinha verde, um floral, um tequinho mais verde. Tá? Mas é outro também, que eu vou ter que testar e trazer aí pra vocês o que eu achei, tá? Mas assim, de início eu gostei, tá? Por enquanto não ficou doce na minha pele, ficou adocicado, mas não doce. O Love U, o tradicional, apesar dele ter várias notas que poderiam deixá-lo doce na minha pele, também ele não ficou doce. E essa floralidade aquática, ela vem também só na saída, assim como o alecrim, eu acho que vai tá só mais na saída desse aqui. É claro que eu vou testar e vamos ver como é que ele vai evoluir. Mas de início eu já até gostei, tá gente? Já gostei. O Alive... O Alive... É. O Alive, ele tá com uma pegada mais especiadinha, tá? Leve, um especiado mais leve, mas tá mais especiado. E aqui, aromático, tá? Então são dois estilos de perfume aí, diferentes aí, né? E o último que eu trago pra vocês é o da Jequiti. É esse daqui, eu também já deslacrei aqui, ó, o lacre, tá? Já deslacrei. E esse daqui, gente, também é o novo, eu comprei direto lá na Jequiti, é o novo de Carlinhos Maia, tá? Aqui, ó. Eles mandam aqueles cupons pra você participar lá dos programas do SBT. E aqui está o perfume que é o novo Carlinhos Maia, né? Vou jogar a caixa aqui. E aqui o novo Carlinhos Maia, né? Bom, quem conhece o Carlinhos Maia, já fiz resenha dele aqui também, ele lembra bastante o perfume da Britney Spears, o Fantasy, tá? Lembra bastante, eu já até comentei aqui várias vezes, que ele lembra o perfume de Britney Spears. E este daqui, vamos ver o que nós temos, né, gente? Porque... Aqui, ó, eu tô sem nada, vou passar ele aqui. Eu passei o outro aqui, passei aqui, vou passar aqui. Eu passei em tudo o outro. Vamos lá. Vamos ver o que nos espera, então, esse daqui. O primeiro lembra o Fantasy e esse daqui, vamos ver. Gente, esse, ele parece que tem uma pegada frutada de frutas mais tropicais, tá? Frutas mais amarelas, laranjas. E ele também tem um toque ambarado nele. Ele é um perfume mais ambarado. Vamos ver o que que fala aqui. É um floral sensual, a Jequiti fala. Construindo histórias fortes, sem receio de começar um novo capítulo e deixando a sua marca por onde passa, mostrando a sua vida real, suas vitórias e conquistas sem medo de ir além. Carlinhos mais stories, a alegria e a autenticidade de ser você, tá? Só tá falando isso, não tá falando mais nada. Enfim. É, é um perfume que ele sai com um frutado e me parece que é um frutado um pouco mais tropical, mas ele é doce, ele é um perfume doce e mais ambarado. Assim, um pouco mais ambarado. Eu sinto mais ambarado um pouco. Também vou testar e vou ver aí o que que eu acho aí pra contar pra vocês tudo direitinho na resenha, tá? Então eu vou fazer a resenha desses três perfumes aí que são os lançamentos, né? Da Jequiti, da Avon e da Eudora e vou trazer pra vocês, tá? Então esse aqui é o Carlinhos Maia. Ficou faltando só o Fleur d'Eclipse que eu comprei da casa O Boticário, mas ainda não chegou. Quando chegar, eu mostro pra vocês e também vou fazer a resenha pra vocês desse novo lançamento aí do Boticário, tá bom? Muito bem, gente. Foi isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e deixa aí nos comentários se você já conheceu e o que você achou aí dessas novidades das casas de perfumaria aí, tá bom? Do mais, eu agradeço a companhia. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Grande beijo no coração e até lá. Tchau, tchau!